Olha como é que tá animado aqui ó, Papayang 3 Lima Xadrez Tá animado, se tem mais por aqui, 120 metros Eles que estão nas pontas são bons porque eles conseguem trabalhar o Brasil inteiro O Papa Sibéria 7 tá escutando São Paulo Tem mais rádio amador no Brasil em São Paulo Eu não, eu tô no Rio, então eu tenho que trabalhar aqui Eu já optei essa banda como a minha banda de enviar o log Só que eu tenho uma carta na manga aqui Que eu ainda não posso falar Ok? Um abraço 215 tem o Papayang 3 Alfa Alfa, vamos ver 213 Ah, vai aqui ó Tá não Aqui eu vou pegar uma roça Não tá não Pode fazer aí Papayang 6 Romeu Lima, Papatango 2 Juliette Alfa Romeo Zulu Whisky 8 né Acho que é Zulu Whisky 8 aí na frequência Zulu Whisky 8 Tango é isso? Tá muito baixinho colega, fala mais alto É, pra mim não dá não É, pra mim não dá não Zulu Whisky 9, Portugal tem várias estações pedindo que SP é possível Zulu Whisky 1 Papa, Papayang 1 América, Xingu 5 9, Romeu Alpha Zulu Whisky 1 Papa, tem várias estações aí, pedindo que SP é possível Ele tá falando? Zulu Whisky 1 Papa, Papayang 1 América, Xingu 5 9, Romeu Alpha Bom, lancei Papayang 6, tá por aí? Olha lá, CQ, CQWS, CQWS Papayang 1 América, Xingu Papayang 1 Antena Xadrez, CQWS CQWS, CQWS Papayang 1 América, Xingu Papayang 1 Antena Xadrez, CQWS CQWS, 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 Papacerra 7 Alpha Whisky Papacerra 7 Alpha Whisky CQWS, CQW Old School, Papacerra 7 Alpha Whisky Papayang 1 Antena Xadrez, CQWS, CQWS게 Papayang 1 Antena Xadrez, CQWS, CQW Old School, Papayang 1 Antena Xadrez, CQWS, CQWS, CQW Old School,ود album третьito cab USA촌! Papayang 1 Antena Xadrez, CQW O devices, CQwoy Contactasta missiles Apple estou investid faison Your iPad 3 Sim, Papa Serra 8 de novembro É Fox, com licença do colega Papa Yankee 1, América Xingu 5-9, Romeu Alfa Olha CQ, CQWS CQ, CQWS Papai Yankee 1, América Xingu Papai Yankee 1, Antena Xadrez CQ, CQWS CQ, CQWS CQ, CQWS Papai Yankee 1, América Xingu Papai Yankee 1, Antena Xadrez CQ, CQWS Papatango 2, Golf Mike Alfa Para você, 5-9, Romeu Alfa Ok, 5-9, Charlie Echo 5-9, Charlie Echo, ok? Ok, 5-9, Charlie Echo Sempre alerta, um bom final de semana Sempre alerta Papai Yankee 1, América Xingu CQ, Conteste CQWS Papai Yankee 1, América Xingu Papai Yankee 1, Antena Xadrez CQ, CQWS Olha aí a labra aí do Rio Grande do Sul Papai Yankee 3, Alfa Alfa Eu vou dar uma paradinha Volto no último No último sprint eu volto No último sprint eu volto Falou? Papai Yankee 3, Alfa Alfa QRD Bonito Olha aí Papai Yankee 3, Alfa Alfa QRD Ah, é esse cara que eu tô ouvindo Invadiu a frequência do outro Invadiu, Invadiu